E a Simone também teve a oportunidade de falar, de bater um papo com uma devota de Nossa Senhora Aparecida, ela que é da cidade aí de Nossa Senhora Aparecida em Sergipe, e nós vamos acompanhar nesse momento então essa conversa sobre fé e devoção com a nossa repórter Simone Oliveira. É festa de Nossa Senhora Aparecida, e eu estou na cidade de Nossa Senhora Aparecida em Sergipe para falar de uma das devoções, a padroeira do Brasil, mais festejadas de todo o Nordeste e de todo o país. Ao meu lado está Simone Oliveira, minha chará, e que tem uma história muito bonita de devoção à Nossa Senhora Aparecida e também ao Divino Pai Eterno. Simone, seja muito bem-vinda e fala pra gente um pouco dessa tua devoção a essas duas grandes devoções. Nossa Senhora Aparecida e também ao Divino Pai Eterno. A devoção à Nossa Senhora Aparecida é uma forma da gente mostrar a nossa fé, o nosso amor e a nossa gratidão à Mãe de Deus e Nossa. E a minha história começa aos seis anos de idade, quando eu perco a minha mãe. E aí, como entender uma criança de seis anos viver num mundo sem ter o aconchego e o colo de uma mãe? Então, é um momento muito difícil de compreensão e eu passo a viver alguns momentos difíceis na minha vida. E começo com uma nova história, a partir da adoção de uma outra família que é devota, que vivencia a fé diariamente e que me insere no caminho da fé. Chegando na Casa da Mãe Aparecida, todo filho é bem acolhido. E foi assim que eu me senti na Casa da Mãe Aparecida. Simone, fala pra gente. Você é filha de Aparecida, nasceu aqui na cidade, mora na cidade, trabalha na cidade. Fala pra gente, quem nos acompanha agora, como é permanecer e estar nos dias da novena que é dedicada à Nossa Senhora Aparecida. Porque eu acredito que seja uma emoção muito grande poder vivenciar ao longo desses nove dias novenário o grande dia dedicado à Nossa Senhora Aparecida. Como você se prepara? Como são esses dias? Então, ser filha de Nossa Senhora Aparecida e nascer e morar na terra chamada Nossa Senhora Aparecida aqui em Sergipe, pra mim é uma bênção e uma alegria enorme. Então, a nossa cidade é pequenininha, mas é cheia de amor e também sabe cativar e acolher a todos. Durante o ano, nós esperamos ansiosos para esse momento de novena, festa e romaria de Nossa Senhora Aparecida. Então, a gente passa o ano todo contando os dias para que a gente possa louvar, engrandecer o nome de Deus e da sua mãe Maria. Agora, eu quero que você fale pra gente sobre o início da devoção ao Divino Pai Eterno. Levanta só mais um pouquinho, Simone. Ela está aqui com a imagem do Divino Pai Eterno. E eu queria também que você compartilhasse como foi viver a experiência da visita peregrina, da imagem do Divino Pai Eterno, aqui, Aparecida. Então, a chegada dos Redentoristas em nossa cidade, em 2013, nos trouxe mais uma devoção pelo Divino Pai Eterno. A gente que ama Nossa Senhora, que caminha com ela rumo ao céu, agora recebe, com a presença dos Redentoristas em nosso meio, também essa devoção pelo Divino Pai Eterno. Então, a chegada deles nos auxiliou e nos ajudou a criar também essa devoção pelo Divino Pai Eterno. Então, ano passado, eu tive o privilégio e a alegria de poder conhecer o Santuário do Divino Pai Eterno, lá em Trindade, em Goiás. E quando eu cheguei naquele Santuário, eu me senti tão amada e tão acolhida pelo Divino Pai Eterno, que eu disse, eu estou no lugar certo, na casa do Divino Pai Eterno. Gente, a Simone, ela participa de várias frentes passorais aqui e uma delas é o Ministério de Música. E existe uma música muito especial que foi feita para a festa de Nossa Senhora de Aparecida, aqui da cidade de Aparecida, né Simone? Isso, nós temos um hino, não é nosso, é de Roberto Lozan, Romeiros do Brasil, mas que a gente trouxe para a nossa vida. Então, quem vem nos visitar durante a festa, a Romaria e também nos dias comuns, não sai daqui sem pedir que essa canção seja tocada. Porque ela toca o coração do Romeiro, do devoto, toca a nossa alma e ela acaba nos levando mais próximo para perto de Deus. Olha, com a ajuda agora da Roberta, que está aqui com o violão, a gente vai escutar um pedaço do hino, junto com a Simone, já agradecendo a sua participação aqui conosco. Então, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade. Ontem foi um dia maravilhoso, a visita do Divino Pai Eterno pela primeira vez, né, aqui em nossa cidade. O coração transbordou de alegria, de emoção, foi um momento de choro, mas choro de felicidade. Então, eu agradeço, assim, divinamente, né, essa oportunidade da gente ter conhecido mais de perto um pouquinho, né, dessa devoção do Divino Pai Eterno com a sua chegada aqui na nossa cidade. Vem de pequenininho, levado pelos meus pais, eu visito a parecida, em Romaria, junto com os demais. Devotos de Nossa Senhora, gente simples como eu, e todo ano reunidos, vou agradecer pelo que aconteceu. São Romeiros de Aparecida, devoto de Nossa Senhora, devo uma promessa a ela, e vou pagar quando chegar a hora. Sou Romeiros de Aparecida, devoto de Nossa Senhora, devo uma promessa a ela, e vou pagar quando chegar a hora. Promessa paga! Louvado seja Deus, louvado seja Deus, que música linda esse hino, hein? É muito bonito, eu já participei, eu acredito que uns quatro anos, da Romaria, lá em Sergipe, e quando eu escutei essa canção, realmente é muito marcante, né, Porque conta uma história, desde pequenininho, eu fui levado pelos meus pais, né, pra pagar uma promessa. E é isso que acontece muito na nossa vida, né? Com certeza, experiência. Sim, sim. Levados pelos pais, pra viver esses momentos de fé e de devoção, e é isso que o povo canta, e que lá em Sergipe, realmente, é um momento muito marcante na vida daqueles devotos e do povo.